Fala aí meus amigos investidores de Pepcoin, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de sexta-feira? A Pepcoin ainda continua em tendência de alta, pivôzinho de alta rolando, já teve rompimento de máxima, só que começou a devolver um pouco aí, ela tá no 760, aqui em BRL tá 0003980, já pensou pessoal, se ela chega aí a um centavo, nossa senhora, quem tem Pepcoin vai ganhar muita grana. Ranking 36, 3 bilhões de market cap, 1 bilhão de volume nas últimas 24 horas, eu falei 1 bilhão de volume nas últimas 24 horas, a auto histórica 00011, a gente tem a Pepcoin que subiu 1000% nos últimos 200 dias, um ativo aí que vem dando o que falar, e vou falar pra vocês, as memecoins estão dominando o mercado cripto, tá? Não adianta falar mal das memecoins e brigar com o mercado, as memecoins vão explodir na alta, e quando tiver alta season mesmo, você vai ver memecoin fazendo 2000, 3000%, quem não tiver umas 2, 3 memecoins na carteira, depois vai se arrepender, porque vai ser o destaque aí do mercado, já tá sendo agora o destaque do mercado, imagina quando tiver de fato a alta season. Eu sou Romaro Criptomoedas, se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito do canal, lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e venda, e vamos pra mais um dia de vídeo. Pessoal, nós batemos máxima nessa madrugada na casa dos 808, devolveu, tá 760, a máxima aqui de rompimento do pivôzinho foi 819. Então a gente tem aqui o quê? Um desenho de um fractal que quer reverter na alta, olha só, caiu, tentou subir, não conseguiu, caiu mais forte e agora vem pra rompimento de topo. Tá aqui acima do canal de baixa, tá? Se fosse em outro momento, isso aqui já estaria acelerando com a alta do Bitcoin. Como o Bitcoin tá na dúvida ali nos 59 mil, isso aqui pode se tornar um topo muito perigoso, e ela dá continuidade aos fractais de semanal, tá? Por isso é muito importante ela vir pra romper o 930. A gente já passou da primeira fase, que é a tentativa de rompimento de 800 e pouco, agora a gente tem que romper aqui o 930. Se não romper o 930, a gente tá fazendo aqui um fractal de queda. E aí, meus amigos, pode ser que ela venha em outro fractal de queda, entre dentro do canal e fique baratinha, tá? Mas vamos ver como é que ela vai se comportar. Eu não acredito nessa segunda teoria de queda, porque o Bitcoin tá tentando se reerguer também. Tá em alta agora, 59.294. A Pepecoin já tá reagindo, 764. Enquanto a gente tá fazendo o vídeo, ela tá tentando uma reação pra subir na alta, tá? Formando aqui um padrão bastante comprador, que são as médias móveis viradas pra cima. Preço já testou a média móvel de 20, tá virando pra cima. Se realmente ela vier pra romper a máxima histórica, tá? O alvo. Como eu falei com vocês nos meus dois vídeos anteriores da Pepecoin, eu vou acompanhando dia após dia desse possível rompimento. Pra mim, a melhor meme coin agora posicionada em relação a setup, vai vir aqui na casa dos 17, tá? Então, eu espero o rompimento, corte de um zero, rompimento da máxima histórica, alvo 17 com a alta do Bitcoin. É o que eu espero nessa proporção. Pode ser que não aconteça, pessoal. Entre hoje e amanhã, o final de semana, a gente tem aí as médias todas se cruzando pra cima, a gente tem uma possível aceleração de alta. O que eu espero do preço é que ele venha pra romper os 819. Preço acima dos 819, a gente vai focar nos 930. Explodir os 930, aí a gente foca no corte do zero, tá? Mas pra quem tá na ponta compradora, não tá de todo mal. Se eu tivesse operando meme coin, tá? A Pepecoin, eu não sei. O stop tá muito caro. Seria o stop aqui quase nos 600. Eu levaria pra longo prazo, não colocaria stop, tá? Mas cada um trabalha. O ideal mesmo, o certo, o correto, é você colocar stop, pessoal. Aqui, dependendo onde você tá comprado. Se você comprou aqui nessa região, você tem que tá com o stop no 0x0, tá? E vai tentar carregar até esse rompimento. Se ela fizer outro fractal aqui de alta, e aí fica muito interessante ela fazer um fractal assim, ó. De alta. Deixar um fundo aqui, ó. E aí você pode puxar seu stop aqui pra cima, tá? E aí vai carregando. A gente não sabe como o Bitcoin vai se comportar, tá? Mas se ela voltar pra devolver e ficar abaixo da média de 20, esquece. Ela pode entrar debaixo do canal e vir pra cá. Se ela manter esse fractal e romper o 930, a gente vai embora na alta infinita. Eu sou o Raul Mário Criptomoedas. Se você gostou do meu conteúdo, aproveita, deixa o like e torna-se inscrito do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda. Aquele abraço pra vocês. Até a próxima. E foi.